No toque da produção é o DJ Rick de São Mateus Faz da frente que o trem vem vindo É o DJ Alex, o moleque é bravo A famosinha é puta flogueirinha É puta as influências É puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta A famosinha é puta, flogueirinha É puta as influências É puta, é puta, é puta Essa é tudo puta, é puta, é puta É 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 puta, é puta, é puta A famosinha do Instagram Não tá nem aí pra vida Faz tudo pra ter um like Ela faz tudo por curtida Então, grava um vídeo Corre volando de calcinha vai Grava um videozinho rebolando de calcinha, vai Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta A famosinha é puta, 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 puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta No toque da produção é o DJ Henrique de São Mateus Faz da frente que o trem vem vindo DJ Alex Martins, pô Tem jeito não, hein Nem tenta, copia, se ligou É o DJ Alex, o moleque é bravo A famosinha é puta, flogueirinha É puta, as influências É puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta, é puta É puta, é puta, é puta A famosinha é puta, flogueirinha É puta, as influências É puta, é puta Tá tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta A famosinha é puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta A famosinha é puta, 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 tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta